Olá, bom dia! Ministério da Saúde anuncia a compra de mais vacinas contra a Covid-19 e divulga calendário de entrega das doses pelos laboratórios. Esse é um dos assuntos de hoje e veja também. Ainda na saúde, o governo federal vai investir na atenção primária dos municípios por meio do programa Previne Brasil. Mudanças na lei de falências devem facilitar a recuperação de empresas e incentivar a retomada econômica pós-pandemia. Nada de papel. Agora a carteira do idoso está na tela do celular. Hoje é quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. O Brasil em Dia está começando. São oito horas e nós estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. A gente começa falando da vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde divulgou o calendário de entrega das doses pelos laboratórios. Quem explica para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, o calendário de distribuição das doses foi divulgado conforme as quantidades já garantidas pelo Ministério da Saúde. No caso da Coronavac, serão entregues aos estados 100 milhões de doses até setembro deste ano. O governo já tinha contratado em janeiro, junto ao Instituto Butantan, 46 milhões. O novo contrato foi firmado na última segunda-feira para mais 54 milhões de doses. Outras 222 milhões de doses foram contratadas junto à Fundação Oswaldo Cruz. A distribuição da metade dessas vacinas começou em janeiro deste ano e vai até julho também deste ano. A outra parte está prevista para o segundo semestre. O Brasil também vai receber até dezembro mais 42 milhões de doses fornecidas pelo consórcio Covax Facility. E tem mais, o Ministério da Saúde deve assinar ainda nesta semana contrato com a União Química para a compra de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V para entrega entre março e maio. E com a precisa medicamentos que poderá trazer no mesmo período ao país da Índia mais 20 milhões de doses da vacina Covaxin. Enquanto essas novas doses aí não chegam, o Ministério da Saúde reforça que as prefeituras devem gerenciar as doses para que a imunização siga no ritmo correto e também garantir que aqueles que tomaram a primeira dose também tomem a segunda aplicação. Renato. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E ainda falando sobre saúde, o Governo Federal vai investir mais de 14 bilhões de reais no atendimento primário dos municípios agora em 2021. Os recursos vão ser liberados ao longo do ano e fazem parte do programa Previne Brasil. Por causa da pandemia do novo coronavírus, este ano o programa Previne Brasil tem novas regras e vai destinar mais de 14 bilhões de reais para melhorar o atendimento nos 41 mil postos de saúde e no combate à Covid-19 nos municípios. A Secretaria de Saúde de Talismã, no Tocantins, conta que os recursos federais foram aplicados em ações que melhoraram o atendimento à população. Um atendimento mais específico ao nosso público-alvo de risco, que são as nossas gestantes, nossas impertences e diabéticos, e também um atendimento de agendamento a toda a população. Cada município tem direito a uma parte dos recursos que será calculada com base em três critérios. Número de pessoas cadastradas nos serviços da atenção primária, desempenho municipal que é avaliado com base nos indicadores de saúde e o incentivo às ações estratégicas. Considerada como a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, a atenção primária funciona como um filtro, organizando o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples para os mais complexos. Nós queremos estar de mãos dadas com os municípios para não trazer nenhum prejuízo à saúde da população, garantindo a assistência, assistência de qualidade. O Ministério da Educação prorrogou o prazo para a adesão de universidades ao sistema de seleção unificada. As instituições terão mais alguns dias para oferecer vagas pelo SISU. Tiago Pimenta, ao vivo do Rio, conta para a gente. Tiago, bom dia. Qual que é a nova data? Oi, Renata. Bom dia. O novo prazo agora é até a próxima terça-feira, dia 23. A ampliação do prazo vai permitir que as universidades e outras instituições de ensino superior possam ofertar mais vagas para o sistema de seleção unificada, o SISU, do primeiro semestre deste ano. Tanto a adesão como a retificação da oferta de vagas terminam no dia 23 de fevereiro. São as universidades que definem as condições específicas para que os estudantes possam concorrer às vagas no SISU, como, por exemplo, o acesso às cotas sociais e raciais. Vale lembrar que podem participar do SISU instituições de ensino superior federais, estaduais ou municipais. Os candidatos vão ser selecionados de acordo com as opções de curso indicadas na inscrição na ordem da pontuação da maior nota para a menor. O prazo para inscrição dos estudantes que desejam uma vaga na universidade começa no dia 6 de abril e termina no dia 9 de abril. Para quem quiser outras informações, basta consultar o site sisu.mec.gov.br. Volto com você, Renata. Tá certo, Tiago. Obrigada pelas suas informações. Mudanças na lei de falências vão trazer inovações para facilitar a recuperação de empresas em dificuldade financeira. A expectativa é que as medidas incentivem a retomada da atividade econômica depois da pandemia. Entenda melhor na reportagem. A nova lei de falências amplia as possibilidades de acordo entre credores e devedores. Entre elas está a possibilidade dos credores apresentarem um plano de recuperação judicial. Antes isso só podia ser feito pela empresa devedora. A gente também tem a possibilidade de que as empresas que vão para uma espécie de falência final podem ser vendidas para outros grupos empresariais e não carregam todo aquele passivo de dívidas e trabalho. Empresas com chances reais de serem recuperadas também vão poder ter acesso a crédito facilitado. É fundamental para uma empresa em recuperação poder obter dinheiro novo. Uma das formas é por meio de empréstimo. E a lei, então, dá melhores condições para quem der empréstimo para a empresa de recuperação. Por quê? Na hipótese de falência, o primeiro dinheiro que entrar para a massa falida é destinado a pagamento desse credor. As mudanças na nova lei de falências foram discutidas durante 15 anos no Congresso Nacional. As medidas, já em vigor, devem dar mais fôlego à recuperação de empresas, permitindo que empregos sejam preservados. Hoje as empresas que estão em dificuldades financeiras não estão mais limitadas à falência e o processo de concordata antigos. Então, hoje, esses procedimentos, o procedimento da recuperação judicial, permite que as empresas sobrevivam, que elas saiam da situação de dificuldade financeira e retornem para a sua atividade econômica normal. A carteira do idoso, um benefício garantido para aqueles com mais de 60 anos, ficou mais moderna. O documento, que antes precisava ser impresso, agora pode ser emitido em formato digital e utilizado na tela do celular. Tirar a carteira do idoso, aquela que garante descontos e até gratuidade em viagens de ônibus interestaduais, ficou ainda mais fácil. É que agora, esse documento pode ser emitido pela internet no conforto de casa. E aí, dentro dessa carteira, elas vão ter acesso a um código QR que vai poder ser utilizado para adquirir as passagens interestaduais ou o desconto na compra delas. Para emitir o documento online é necessário ter mais de 60 anos, estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais e ter renda individual mensal de até dois salários mínimos. Quem já tem a carteira do idoso não precisa se preocupar em fazer atualização agora. É que a carteirinha segue garantindo o desconto mínimo de 50% e até a gratuidade em viagens para outros estados até o final de junho de 2021. Na prática, a migração para a versão digital desse documento só será obrigatória a partir de julho desse ano. A carteira do idoso deixou de ser emitida pelo Centro de Referência de Assistência Social e agora é de responsabilidade do Ministério da Cidadania. Mas em caso de dificuldade de acesso à internet ou de dúvidas na hora de fazer o cadastro, pode procurar a ajuda nos CRAS, que continuam tendo acesso ao sistema de emissão das carteirinhas. Tanta novidade assim é um incentivo a mais para quem ainda não tem o documento. Eu não possuo essa carteira do Ministério da Cidadania, Cidadania de Doce, mas pretendo ter essa carteira aqui, a digital. Agricultura é o assunto agora. Promover a geração de renda no campo com a garantia de compra da produção, reduzir custos tributários das empresas e ainda ajudar na preservação do meio ambiente. Uma conta que fecha graças ao selo biocombustível social. 60 mil famílias da agricultura familiar estão sendo beneficiadas pela iniciativa. O selo biocombustível social é um certificado que o Ministério da Agricultura concede a empresas produtoras de biodiesel, que apoiam os agricultores familiares, comprando, por exemplo, a matéria-prima produzida por eles. Em troca, elas recebem isenção de tributos e participação diferenciada nos leilões da Agência Nacional de Petróleo. Atualmente, das 51 empresas produtoras de biodiesel no país, 41 já possuem essa certificação. São 60 mil famílias beneficiadas com a comercialização de mais de 3 milhões de toneladas de matéria-prima, chegando ao valor de 4,6 bilhões de reais, segundo o levantamento mais recente do governo federal. Resultado comemorado pelos agricultores familiares. O agricultor familiar, com isso, tem assistência técnica, está inserido no processo produtivo e não tem nada a perder. Em relação aos grandes produtores em produtividade, em capacidade de produzir, de entender e de transformar a sua propriedade em uma propriedade rentável. Além de levar assistência técnica aos pequenos produtores e ajudá-los a ter acesso ao mercado, o selo biocombustível social também incentiva a produção de energia limpa. O biodiesel é um biocombustível que é produzido a partir de fontes renováveis de matéria-prima. E, além disso, o produto da queima desse biocombustível é muito menos poluente do que a queima do diesel fóssil. Portanto, é um biocombustível que permite o estabelecimento de uma matriz energética mais limpa no Brasil. No turismo, uma parceria entre a iniciativa privada, o governo brasileiro e o governo de Portugal, vai restaurar e recuperar monumentos históricos, gerando emprego e renda pelo país. Imagine caminhar por calçadas e varandas da época de 1817, num lugar que fez parte da história do café no Brasil e que foi até visitado por Dom Pedro I. Esse lugar existe. É a Fazenda Pau D'Alho, que fica no município paulista de São José do Barreiro. Mas os muros de pedras, moinhos, roda d'água, depósitos e terreiro projetados para facilitar a produção de café não resistem há mais de 200 anos sem manutenção constante. É essa a proposta do programa Revive, assinado entre os Ministérios do Turismo do Brasil e da Economia de Portugal. Incluído no PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, o Revive vai contar com recursos da iniciativa privada para restauração e recuperação de patrimônios históricos e também atrair mais turistas. Torcemos que traga bastante benefícios para o desenvolvimento turístico aqui da região. O acordo assinado entre Brasil e Portugal no ano passado tem validade de dois anos e pode ser renovado. A participação do país europeu não prevê transferência de recursos, mas de experiência, já que desenvolve projetos semelhantes em outros países de língua portuguesa. Já a iniciativa privada deve atuar na restauração dos imóveis históricos e criar empreendimentos turísticos como hotéis e restaurantes. O programa Revive vai gerar emprego e renda através de concessão e a manutenção dos patrimônios históricos e culturais sem alteração na sua fundamentação. Além da Fazenda Paudalho em São Paulo, outros três projetos foram escolhidos para a primeira etapa do programa Revive Brasil. Um no estado da Paraíba e dois em Pernambuco. O Brasil em Dia fica por aqui. Para você rever as nossas reportagens de hoje, basta acessar nossas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.